Puta, esse ai eu ganhei também Vini, você ganhou? A gente nunca jogou essa aí não, cara Ih, não, esse a gente nunca jogou não, mano Tem 3 que a gente nunca jogou, mano Ah, esse aqui é top Ô, Vini, cuidado pra ele ser queimado lá Ah, vai se fugir de início, seu merda Por parte, eu vou me salvar e quem salvou Verde Ah, eu vi, eu vi Ah, fugiu, viado, vem cá Que merda Fugir? Tá maluco? Você tava na frente pra fazer a parada, seu bicho? Oooooopa Bicha não Eu sou uma quase Vera Guga Verão Que merda, hein? Pra entender O que tem aqui no meio, mano? Ah, tem uma parada aqui Que eras World Sobe, mano Ô Tá mal, tu é mal. Bosta, mano Tá mal, tu e bom, mano Bosta Caralho, que pista cabulosa. Ah, que não, mas é essa maneira. Dito ponto oval. Ah, que jogo mentira. Que isso? Ah, eu vim, na moral. Na moral, velho. Caramba, olha esse gel, é muito cagão, mano. Você não fez nada, para, lixo. Você não fez nada. Fala na boca, lógico que eu fiz. Eu acelerei, eu estava com especial. Ah, vai tomando. Para, lixo. Ih, cuidado, tch. Porra, a gente tem 10 vidas, é isso mesmo? É, né? Ué? Acho que não é. É, 10 vidas. Valeu, moleque. É bugado esses bagulhos. Faz um desanho, seu lixo. Pega é fominha, né, mano? Meu Deus, porra, a galera me marca numa, porra, numa fomidão do caralho, mano. Meu Deus. A gente está tentando de vencer um sida no mosquito, mano. Caralho, mano. É, porra, galera, é cada um por si, mano, né? Três contra um, não. Caralho, vocês são... É três contra um. Três contra um. Quem está fazendo três contra um, não sei o que. Da puta, cê é muito... Ah, de novo essa biada. Eu odeio, minha vida. Batei meu pau. Cara, nego... Nossa senhora, mano. Meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, não. Valeu, moleque. Tamo junto, hein. Nossa, não funciona de lado. Valeu. Valeu. Esse bagulho de pular não funciona de lado, mano. Negue é burro. Ele funciona, mas tem que ser muito perto. Lidito, está com cinco vidas. Fala na boca. Uou! Ai, não. Meu, esses botes que ficam jogando com a gente aí é foda. Ai, cara. Olha os caras se matando lá em cima. Nossa, Didi, vai se fuder, mano. Que isso, mano? Eles se matando horrores, viado. Eu não lhe dei uma volta aqui pelo aeroporto. Que bom. Mas ainda matei o gel. Matou. Matou. Foi lá fora. Foi lá fora. Eu não estava lá. Você apagou o gel. Isso é um lixo, bot. Fala na boca, bot. Fala na boca, Didi. Tem que pegar o V. Não, o que? Ai, morreu. Boa, pegamos o V. Não. Ah, fui mal. Fui mal. Não, não, eu que fui em cima. Eu não sei se. Mano, você que foi bom. Eu não entendo como que o Vini escapa de tudo, mano. Ah, sem choro, mano. Sem choro, cara. Pelo amor de Deus, mano. Aí não, aí não. Não faz muito sentido, cara. O moleque, ele faz milagre, cara. Tá milagre agora na minha rua. Ah, meu Deus, ele se mata, mano. Cara, não era, não era pra eu cometer suicídio, mano. Você não mandasse. Lógico que não. Ah, foda-se. Lógico. Deixa quieto, mano. Cala a boca, Alix. Cala a boca. Cala a boca, mosquito. Ladrão, não morreu, né, ladrão? Não. Não morri. Ai, te devolvi. Meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Tá em chacina agora. Ué, o que aconteceu? Pode subir agora, só eu e o Jerry. Ah, tá. É nóis. Porra, eu frio. Ah, lixo. Era o lixo certo mesmo. Porra, é muito bote mesmo, velho. Pelo amor de Deus. 2.000 years later. Que isso, cara? Como que você pulou isso, mano? Eu badei por baixo, eu não bulei, porra. Ah, é? É porque eu não leio. Cadê dozinho? Valeu, moleque. Tamo junto aí? Forte abraço aí, pra família e tal, hein? Calma aí, você tem cholo, tem cholo. Ah, olha esse salto, velho. Ah, eu pulei, viado. Eu tenho que decidir esse jogo, se é que tu daria um salto mesmo ou não, mano. Ah, para, para. Ô, galera, não, 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 não. O salto não tá coisando, mano. Não, ele burla em certas partes do mapa, ele não salta, mano. Ele não pula, ele fica arrastado. Ai, meu Deus do céu, para, para, para que tá feio, para que tá feio, mano. Para, meu irmão. Puta que pariu, mano. Meu irmão. Ai, 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 ai. Não, moto, não, moto. Valeu, moleque. Tá me dando forte, hein? Mano, para que que serve essa merda, esse efeito de coisa se a moto não faz curva, cara? Porra, parece um bug velho, cacete, merda. Queixo duro. Chupa rola, vai. Chupa rola. Ó, o novo aqui tá até fugindo com medo. Olha lá, olha lá, olha lá. Eu não, tô andando aqui, velho. Vou pegar o Vinícius agora. Ah, é seu fujãozinho. Meu fujãozinho, vem cá, vem. Vai, lixo. Ah, que mentira isso. Ladrãozinho. Bote ladrãozinho. Ai, lixo de novo. Me ferrou, Atai. Vem, vem o link. Ai, novo aqui, novo aqui. No XU, viu? No XU não dá, né, cara? No XU não dá, ele arrega, não adianta. A gente tem que matar o Vinho. Vinho e Verde. Ah, eu fui parar o ano no porto, mano. Tá vendo, agora, o salto funcionou, é isso que tem que acontecer, pô. Ai, mano, tá muito bugado essa corrida, velho. Eu não, se lá no aeroporto. Ô, comra, se no aeroporto. Eu nasci muito, mano. Didi, eu não... Ai, Didi, eu nasci no aeroporto, velho. Sério, eu nasci no aeroporto. Como assim, mano? Eu nasci, velho. Como assim, quer? Fiquei vivo? Não, como assim ele nasceu no aeroporto? É, eu que te pergunto como assim. Ele que te pergunto, cara. Não é você que me... Vem, mas não, eu quero ver aqui. Cadê os lixos? Cadê os lixos? Valeu, lixo. Ah, se enferrou, otário. Valeu, vai que tá? Valeu, moleque. Tamo junto, hein, não, velho. Ai, meu Deus. Ué, cadê o novo aqui também? Falador pra caralho aí, ó. Vai jogar com o pé? Cadê? Tô jogando com o pé aqui. Ah, que vítico, mano. Vou jogar com a mão aqui, você vai ver. Ai, cara, o Vini tá dando um cãibro, mano. Ai, vini, seu merda. Cara, o Vini é muito... Não! Não! Eu tava com a parada de pulo, velho. Matou, só que não adianta. Ele vai ganhar. Mano, isso é louco. Morri, mas morri feliz, cara. Ele vai ganhar, vai ganhar. Mas ele vai ganhar. Vai bater esse bicho. Ah, velho, tava fácil, né, mano? Ai, eu matei o Gelli ainda sem fazer esforço, cara. Para, Gelli. Lógico, não adiantava nada. Ai, Gelli. Para com isso, cara. Tá feio já, mano. Tchau, tchau, tchau.